E agora, Sabor da Terra. E eu hoje de novo aqui preparando a receita desse domingo no Sabor da Terra, junto com o nosso chefe do campo aqui, o Cléberto Estevanato, na cozinha oficial do Sabor da Terra. Obrigado, Cléberto, de novo está aqui com a gente. Obrigado, vocês. Bom, o nosso prato hoje é o puteiro. O puteiro é um prato típico da Espanha, da região de Madrid, da capital espanhola. Lá também é conhecido como Cucito Madrileño, que é um apanhado de vários ingredientes baratos e que fazem esse prato delicioso e saboroso. E lá em Madrid, na capital da Espanha, ele é servido às quartas-feiras. Um prato típico que se você estiver na região de Madrid, passeando lá na Espanha, pode degustar o autêntico puteiro ou o autêntico cocido madrileño. O que vai aqui, Cléberto? Aqui vai a carne de boi com osso, a carne geralmente de segunda, o frango, o grão de bico, que a gente já deixou cozido e as carnes também já deixamos prontas para adiantar. Aí tem a mandioca, a batata doce, os pimentão coloridos, pimenta doce, cebola, bacon, calabresa, cenoura, milho e abóbora cabotiaca. Como é que começa o preparo desse prato? O primeiro preparo é pôr as carnes para cozinhar, que são mais duras. Que nós já estamos prontas. Aí o próximo prato é já ir refogando a calabresa e o bacon. Então vamos lá. Vamos pôr o bacon. Aqui tem 400 gramas. Agora vamos pôr a calabresa. Aqui nós temos duas pernas de calabresa. Aqui você está fazendo na panela de barro, é o ideal? É, a gente gosta aqui porque ela recebe mais caloria e cozinha mais uniforme e pega mais sabor também. Mas em casa? Mas em casa quem não tem pode fazer na de alumínio, na de ferro, na que você preferir. Ô Cléber, agora fritinho a calabresa e o bacon. Agora vamos colocar o alho, que aqui nós já socamos ele com o sal. Tem que tomar cuidado com o sal porque as nossas carnes já estão com sal. Quanto tem de alho aqui? Aqui tem uma cabeça, uma cabeça e pouquinho mais ou menos. É a gosto também, né? É a gosto, mas quanto mais você põe, melhor fica. E a cebola? E agora a cebola. Vamos dar uma fritadinha primeiro no alho. Aqui demos uma fritada já boa assim no alho, pra ele começar a dar uma douradinha. Agora vamos acrescentar a cebola. Aqui tem duas cabeças de cebola grandes. Delícia, hein, cara? Bom, né? O cheiro tá... Gente, esse aroma tá demais aqui, ó. Bom, tá tudo frito aqui, praticamente é o tempero, o que vai dar o gosto. O que vai agora? Agora vamos colocar o grão de bico, que nós já deixamos ele cozido. Já tá cozido. Pode mexer? Pode. Agora vamos colocar a carne de boi já cozida e temperada. Nossa senhora, meu Deus do céu. Já na sequência, então agora é hora das carnes. Isso, agora vamos pôr o frango. Já pra ir pegando o sabor. Mistura a carne de boi com carne de frango, caldo de boi com caldo de frango. E o sabor fica bom. Se for ver pelo cheiro, como é que tá isso? Vamos colocar aqui o milho. A nossa mandioca. A nossa batata doce. A batata normal. Aí aqui, a cabochá e a cenoura. Aí vamos colocar o cimentão colorido. E vamos acrescentar o restante da água. Clérbito, agora completou o prato? Completou. Só vamos colocar uma pimentinha do reino. A gosto. E dar uma corrigida no sal. Porque as carnes tem o sal, mas os legumes tá tudo sem sal. Certo. Agora? Agora é só tampar e deixar cozinhar de 15 a 20 minutos. Ou até os legumes amolecerem. Clérbito, agora é o toque final. É, agora eu vou colocar só o cheiro verde. Para dar um... Nossa, essa aqui tá... Rapaz, olha, agora tá na hora da gente experimentar essa delícia aqui, ó. Gente, olha isso aqui, tá borbulhando ainda. Tá borbulhando ainda. Meu Deus. Que delícia. Bom, né? O pessoal vai passar bem. Você é bom nisso, velho. Obrigado, viu? Obrigado a vocês. Uma delícia, gente. Dá pra fazer ainda hoje, hein? Corre lá no açougue, na pitanda... E faz. Não precisa ser uma panelona dessa aqui, mas dá pra fazer bem rapidinho aí. Uma delícia dessa que com certeza você vai agradar todo mundo. Obrigado, Carlos. Obrigado a vocês. Obrigado. E aí Legenda Adriana Zanotto